É isso aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí no canal, dessa vez pra gente abrir aqui, fazer o unboxing do Playstation Portal. Ó, antes de mais nada, vocês lembram, né, que quando isso foi anunciado, eu falei, cara, pra quê? Pra quê isso daí? Quem que vai usar isso daí? Falei diversas vezes que este aqui é um gadget, vamos colocar assim, né, um acessório, um portátil, um videogame, sei lá como é que vocês chamam, que realmente, cara, ele só vai ter utilidade pro cara que joga de forma mais hardcore, né, ou seja, o cara que vai buscar platino, o cara que vai buscar 100%, o cara que vai pegar um jogo, por exemplo, de ficar farmando, então isso aqui vai ser muito útil pra essa galera, que, por exemplo, tô jogando Diablo agora, Diablo 4. Quando você termina a campanha, cara, é você dando volta pelo mapa, grindando, buscando mais anjo pra fazer, ou jogando multiplayer com os amigos, enfim, é uma parada bem mais desgastante. E você ter esse tipo de acessório aqui, pra você poder jogar deitado, você bota um fone no Discord, pelo celular mesmo, e vai jogando deitado ali com o fio conectado, enfim, ele pode ter, sim, as suas vantagens pra esse tipo de público, que vai buscar, de repente, um troféu mais complicado, um grind, por exemplo, o Hades, você tem que zerar ele várias vezes, então você tem que refazer as runs, então, são vários jogos, né, Red Dead Redemption, por exemplo, você tem que ir lá, ficar fazendo os desafios, então, esse tipo de coisa é legal você fazer deitado, de repente, antes de dormir, você joga duas, três horinhas, ou então, quando você acorda, duas, três horinhas ali, só pra tirar um barato, então, é o que eu falei pra vocês, tá, pra maioria das pessoas, tá, eu tô dando exemplos aqui, que talvez servam pra você, se você for um cara que faz 100%, pra todo o resto da galera que joga de forma mais casual, ou seja, pega aqui o seu gambá, pega aqui o seu controle e joga de maneira normal, isso aqui vai ser completamente inútil, primeiro que não é um portátil, né, então, tem muita gente que confundiu, então, isso aqui não é um portátil, isso aqui é um extensor, isso aqui é um controle com tela, tá, que você vai jogar conectado aí na sua rede, eu vi diversos testes aí da galera, muita gente falou muito mal, muita gente falou mal, depois falou que é um bom produto, eu não entendi essa, ou é bom ou é ruim, caralho, não entendi, muita gente falou que só é bom pra quem vai utilizar em casa e não para utilizar na rua, enfim, rapaziada, aqui vocês não precisam esperar esses testes, porque eu só vou utilizar em casa, a minha única função pra esse cara aqui é utilizar ele aqui na minha casa, então, eu não vou pra rua conectar em 5G, não vou fazer nada disso, tá, porque a minha intenção é utilizar, sempre foi, né, utilizar ele em casa e ver se ele vai me ajudar, ainda tem essa, isso aqui não é um ponto de definição, eu ainda vou testar e daqui uns meses eu volto pra dizer se realmente pra quem platina jogos, né, ele tem alguma utilidade, a princípio, pra você que joga de maneira casual, que você só zera os jogos ou só joga um FIFA, eu acho, na verdade eu tenho certeza que você não precisa desse cara aqui, a não ser que você seja entusiasta, eu como sou um imbecil, eu comprei camerazinha do Playstation, sou um idiota, não uso, eu comprei o controlinho multimídia do Playstation, sou um idiota, não uso, essa é a grande realidade, eu compro um monte de parada aqui que eu acabo nem usando, a única parada, novamente, que eu comprei, que eu uso sempre, eu não vivo sem, é a base de carregar os controles, que ela tá bem aqui do lado, essa base aqui, eu não me desfaço nunca dela, essa base é excelente, e assim, eu quero comprar mais uma, porque eu tenho alguns controles, eu tenho, ó, esse aqui que eu mostrei pra vocês, eu tenho mais dois brancos ali, eu tenho mais um preto aqui, ó, carregando, vinho aqui, carregando, é, eu já deixo tudo carregando ali, porque, às vezes eu tô em live, e eu faço lives cumpridas, aí descarrega o controle, eu já pego outro e tal, enfim, bom, eu tô aqui, depois de todo esse disclaimer, com o Playstation Portal, vocês vão ver que ele tem algumas letras em japonês, porque ele veio pra mim do Japão, e por incrível que pareça, ele não, eu não fui taxado, olha só, não teve a taxinha do Love, não teve, não rolou, bom, eu não sei qual é o preço que está sendo vendido no Brasil, tá, só tenho que agradecer ao meu amigo Júnior, me enviou do Japão, eu comprei por ele, tá, de qualquer forma, eu vou deixar o link do Instagram dele, aí pra vocês que queiram saber como é que funciona, tá, esse aqui é o Playstation Portal direto do Japão, então a gente vai, vamos fazer um unboxing aqui, eu vou ligar ele com vocês ao vivo, eu vou tentar não fazer cortes nesse vídeo, tá, e vamos ver se vamos conseguir, então, ó, vamos abrir aqui, vamos tirar a luvinha, né, isso aqui se chama luva, vamos tirar ele da luva aqui, é, nós temos aqui uma subcaixa, ou uma caixa, ou berço, né, muitos falavam berço, lembra os joysticks? Ai, joysticks não, os cartuchos, eles vinham em bercinhos, ó, como esse aqui, isso aqui é uma proteção, né, vamos lá, rapaziada, fazer esse unboxing aqui, ó, tem mais um letreiro aqui, ó, que também, é, tá em japonês, tá, então vamos lá, vamos abrir aqui o Playstation Portal, ó, mais uma caixinha aqui, ó, tirei a outra luva, tá, e nós temos mais uma caixinha aqui, então, dessa vez, ó, com mais uma vez o logo do Playstation, tá, vamos lá abrir agora essa tampa aqui, ó, vamos abrir esta tampa aqui, aí, garoto, mas é muita, muita caixa, hein, e aqui nós temos o bichão, ó, ó, vamos tirar ele, vamos colocar aqui, aí, e vamos pegar, já aproveitar pra tirar os fios que eu não sei se estarão aqui, ou se estarão em algum outro local, beleza, aqui não tem nada, eu não sei se tem fio também não, hein, olha, olha, eu acho que não vem fio porra nenhuma, hein, mano, bom, eu vou dar uma olhada depois aqui, tá, eu não sei se vem, eu não vi unboxing de ninguém, a única coisa que eu vi foram testes, né, ó, tem essas paradinhas aqui que, não sei, aqui não tem absolutamente nada, né, eu acho que não tem nenhum tipo de fio cabo com ele não, hein, cara, você vai ter que utilizar os que você já tem, é isso mesmo? Porque eu confesso que eu nem fui pesquisar, nem fui atrás de nada, bom, pelo menos aqui nas caixas, vou colocar aqui embaixo, tira aqui a caixa, né, ó, tem informações aqui, tem informação aqui, enfim, aqui também, dentro da tampa, bom, rapaziada, nas caixas aparentemente nada, se tiver eu deixo aí na descrição pra vocês que tinha, tá, aqui também, ó, tem a, uá, tá, tava aqui, tava aqui, eu falei, ué, achei estranho, achei estranho, vamos lá, vamos tirar aqui, ó, também tem alguns cabos, agora sim, ó, não tem nada aqui, e nós temos aqui um cabo, né, pra carregar o nosso amigão, tá bom? E aqui, rapaziada, caramba, é grande, é maior do que eu achei que seria, tá, confesso pra vocês que é maior do que eu achei que seria, tem uma tela maior, realmente, assim, a primeira visão é, né, ela é maior do que eu achei que seria, vou ter que colocar uma capa de proteção, mas a princípio, bem grande e bem bonita, tá? Aqui na parte de cima nós temos alguns botões, como o Power, um botãozinho aqui, que a gente vai descobrir depois, acho que é pra parear, e o volume, né, aumenta e abaixa, e aqui algumas informações da Sony, então vou virar agora aí pra vocês verem, então, ó, tá aqui, ó, Tão vendo ali o reflexo que eu tô vendo ali, ó, o Globo Sport, o Ronaldo, ali o reflexo meu, ó lá, ó, é, então tá aqui, ó, aqui nós temos, então, o Playstation Portal, né, vou colocar em comparação aqui com o controle do Playstation 5, bem menor, né, então tá aqui, ele fica menor do que a própria tela, deixa eu ver, ele é menor do que a tela, ele fica bem pequenininho, pra vocês terem uma dimensão, cara, do tamanho que é isso aqui, não é pequeno não, tá, rapaziada, é realmente, ahn, muito grande, tá, realmente muito grande, eu não esperava que ele fosse tão grande assim, tá, é, então aqui é basicamente um controle, né, partida ao meio, ele tem todas as funções, né, ele promete trazer todas as funções, ele tem alguns LEDs aqui, né, pelo que eu já vi, mas ele realmente promete trazer todas as funções aí que tem o DualSense, né, eu não sei se ele vai estar com bateria, tá com bateria, ó, então eu liguei ele aqui, ó, ao vivão, com vocês, ó, vou colocar aqui de um jeito que não bata, ó, então, vou esperar ele ligar aqui com vocês, pra gente ver junto, a primeira vez que eu tô ligando, tá, tá carregando o monstrão, olha aí, agora eu só não sei se a gente vai conseguir parear ele com o Playstation 5, será que vamos? Ó, então eu já tô na tela aqui, deixa eu ver essa tela de perto, bem, rapaziada, então é o seguinte, ó, como vocês estão vendo aqui, já está conectado no meu Playstation 5, ó, vou mudar aqui agora, pra vocês verem, ó, já está conectado, tá, ele tá aqui no cabo de força, porque ele tá carregando, mas, como vocês estão vendo, eu já estou na minha tela, deixa eu até colocar aqui no meu perfil, ó, já estou aqui no meu perfil, tá, já está tudo direitinho aqui, tudo conectado, como os senhores estão vendo aqui, ó, já estou no meu perfil, beleza, rapaziada, ó, já está tudo aqui no meu perfil, bom, vou dar as minhas impressões dessa tela aqui, e dizer, a princípio, o que eu acho, aí eu abro algum jogo aqui, pra gente dar uma olhada, tá, mas, enfim, a princípio, tô achando a tela bem bonita, tá, bem nítida, como vocês estão vendo aqui, é uma tela bem nítida, os tons de preto estão bons, tá, claro, eu tô acostumado com tela OLED, né, rapaziada, então, então os tons de preto, pra mim, eles vão estar mais acinzentados do que o normal, então, creio que pra quem joga numa televisão normal, vá achar que a profundidade, não, né, os tons de preto dessa tela sejam bem satisfatórios, tá, tô achando a tela bem colorida, tá, não tem aqui um desgaste de cores, então, tô achando ela bem colorida, não chega a ser saturada e tal, mas tem cores bem vivas, a definição tá bem legal, como vocês podem ver, tem um reflexo aqui, então, se você se incomoda, ó, se você se incomoda com isso, dependendo do ângulo, né, quando você estiver jogando à noite, provavelmente você não vai perceber, mas, ó, dependendo de como e onde você for jogar, você vai pegar um reflexozinho, ou outro aí, como vocês estão vendo, mas, no geral, achei uma tela grande o bastante, pra você conseguir enxergar o seu jogo, né, conseguir ver, de fato, o que tá acontecendo, e, cara, eu acho que é isso, então, eu vou abrir o Cyberpunk, eu tinha jogado a DLC, né, agora tá muito claro aqui, vocês não vão ver, eu tinha jogado a DLC, só que aí eu abri troféus no PlayStation 5, ou seja, platinei o Cyberpunk no PlayStation 4 e vou ter que abrir no PlayStation 5 também, então, ó, vou abrindo a tela aqui, até com o áudio, que eu não desativei, depois eu vou colocar ele no fone, e talvez agora eu utilize o meu pulso, não, eu não vou utilizar o pulso, porque eu vou estar sempre utilizando o fone, enfim. Ó, então tá carregando aqui, rapaziada, como vocês estão vendo, tá, eu já vou aumentar a tela pra vocês verem que tá no meu PlayStation mesmo, tá, ó, vou colocar aqui, e vamos ver aqui, ó, já tô no jogo, tá, ó, 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 vocês verem aí como é que tá o delay, né, vou colocar mais aqui, ó, ó, tá, e vamos ver aqui, deixa eu ver o que que eu tô achando, bom, o jogo tá a 60 FPS, tá, pelo menos na tela aqui tudo indica que tá, tem uma quedinha de FPS em alguns momentos, Tá, vamos ver, vou puxar aqui a arma, depois eu vou abrir a tela aí pra eu ver como que tá, tá, isso aqui é um teste bem, bem a porca, tá, rapaziada, é só pra ver, eu vou tentar virar aqui, ó, pra vocês verem, ó, será que vocês estão vendo aí? Acho que vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo aí? Tá 60, ó, ó, às vezes tem sim uma queda, tá, Ok, ó, às vezes tem uma gargaladinha, e aí, bom, a gente tem que ver como é que vai ser, né, Lembrando que nesse momento que eu estou aqui, eu estou do lado do meu console, tá, Então, ó, só pra provar pra vocês aí, deixa eu colocar aqui no nosso console, e aqui está, então, ó, ó, Tá, E aqui também rodando No portal Então, ó, rapaziada, deixa eu ver agora, se eu consigo perceber É... O delay, eu vou colocar bem embaixo aqui, porque eu quero ver, ó Rapaziada, é bem mínimo, tá, O delay do portal para o console na mesma rede, ele é mínimo, Eu não vou dizer que é imperceptível, Mas é quase, é bem mínimo, pelo menos é o que eu estou sentindo aqui, E eu estou mostrando pra vocês, ó, Pra vocês verem aí com os próprios olhos, ó, ó, Esquerda, direita, vai com o tom da minha voz, ó, Esquerda, direita, Esquerda, direita, tá, Então, ó, Ó, esquerda, direita, Então, tem um delay, Mas ele é, assim, Aí depende, né, porque tem as pessoas que são mais, Como é que eu posso dizer? São mais, são muito mais exigentes, E querem zero, de zero, de blá, 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 Talvez essa pessoa perceba, então, Algo, tem sim, um mínimo delay, Jogando aqui na mesma rede, Mas é algo que, assim, Tá zero, ó, tô olhando agora pra tela ali, ó, Tá suave, E aqui também, Então, a princípio ele tem um delay sim, Mas, Não é nada que vá atrapalhar na sua jogatina, Mas é bem pouco, tá? A princípio, como eu falei, Eu vou jogar, eu vou testar, né, Pra ver quais são realmente aqui, As funções que tem dele, O que que eu posso melhorar, né, Aqui do nosso, Do nosso portal, Mas, ó, a princípio tá tudo certo aqui, Certo? Então, vamos voltar lá pro nosso, Menu, como vocês estão vendo aqui, ó, E aqui tem vários outros jogos, Deixa eu ver se, Já baixou aqui, Vamos ver o que que tá acontecendo, Bom, ó, tá baixando, Já baixou o Diablo? Eu quero testar outro jogo, Vamos lá, Vamos testar o Diablo aqui, ó, Vamos abrir aqui a Lilith, Bem bonitona, E, ó, tá bem, Bem bonito, viu, rapaziada? Tá bem bonitão, Ó, Vamos lá, Diablo, Vão vendo aí? Não sei se vocês conseguem ver, Ó, o tom de preto tá bem legal, Vamos lá, Como é que vocês são com essa parada de tons de preto, hein? Cês gostam daquele, Aquele preto mais, Mais preto, né, Mais escuro, Pra dar aquele contraste legal nas cores, Cês não ligam tanto, Como é que é isso? Bom, ele é tote, né, rapaziada? Ó, estamos na fila aqui agora, Carregando, E vamos lá, Vamos entrar aqui com o meu boneco, Que se chama Quid, Tô level 75, Tô partindo aí pra platina também do, Diablo 4, hein, Quem quiser entrar comigo, Meu grupo lá é Menines, Tá? Meu clã é Menines, Com dois S, Quem quiser entrar, Só entrar, Tem uma galera boa lá já, hein? Ó, então eu entrei aqui, Vamos aí, O Diablo, né, Não sei o quanto vocês vão conseguir ver direitinho, Mas é, Mais ou menos isso aí, Tá vendo? A zero, cara, Dá pra jogar, Tranquilamente, Aliás, Dá pra jogar, Não, Tem que dar pra jogar, né, Cara, Pelo amor de Deus, Obviamente, Não vai ser igual, Você estar jogando aqui, Né, No console, Lisinho, Né, Aqui, ó, Você pode jogar tranquilamente, E, Olha só, Aqui, ó, Não sei se vocês conseguem ver, Cara, Aqui daí vai ficar pequenininho, Mas, ó, Na tela, E aí pra vocês, Ó, Ó, Tá vendo aí? Cara, É zero, Tá? É, Isso aqui é só um teste, Né, Rapaziada, Bem as, Bem as pressas, Tá? Isso aqui é só pra vocês matarem a curiosidade, De fato, Eu sei que vocês já viram muito por aí, Mas, É basicamente isso aqui mesmo, Né, É um produto feito, Literalmente, Pra quem quer, Quem é mais hardcore, Cara, Quem joga, É, Buscando troféus, Quem gosta de fazer o 100% nos jogos, Então, De fato, É um console feito pra essa galera, Mais hardcore, Tá? Não é um console, Feito pro público casual, Mas, Quem quer arriscar, Quem é entusiasta, De tecnologia, Ou até das coisas, Né, O cara que quer ter o bagulho, Só porque é do Playstation, O cacete, Pra esse cara, Velho, Eu acho que vale, Entende? Agora, Pra você que joga de forma casual, Vou abrir o Lords of the Fallen aqui, Pra você que, Que joga, Cara, De forma casual, Não é um cara que, Ai, Preciso dessas tecnologias, Preciso, Eu acho que você não precisa comprar isso aqui não, Agora, Vocês viram que eu tava no Diablo? Eu vou farmar, Deitado, Então, Eu vou tá lá deitadão agora, Farmando e tal, Não vou precisar tá aqui, No PC e tal, Então, É uma mão na roda, Tá? Eu vou testar nos outros cômodos da casa, Eu tenho o Wi-Fi aqui, Dividido pra casa inteira, Né, Que eu tenho aqui os Decos, Eu tenho, Um, Dois, Três, Quatro Decos, Espalhado pela casa inteira, O sinal fica sempre muito forte, Então, Eu não vou ter problema de perder qualidade de sinal, Então, Abri aqui o Lords of the Fallen, Tá? Como vocês estão vendo, E vamos lá, Vamos ver aqui como é que vai ser, Carregando, Já vai deixando o like aí, Rapaziada, Vai deixando o like aí, Ó, Tá aberto aqui, Como vocês estão vendo, Lords of the Fallen, Vamos lá, Carregando, Opa, Algo deu errado, Não sei o que, Mas, Estamos aqui, Rapaziada, Zero bala, Tá? Se você tiver um delay, Ele é mínimo, Tá lá, Na tela, Né, Esse é o que vocês estão vendo no console, E ó, Tô girando a câmera aqui, E vocês podem olhar na mini tela aí, Como é que tá, Tá? Claro que isso aqui, Mais uma vez, Rapaziada, Vou jogar aqui, Ó, Isso aqui é um teste, Eu tô até esperando, Né, Pra continuar, Porque eu tô num boss, Mas, Isso aqui, Ó, É um teste, Bem legal, Pra gente saber, Né, Como é que tá funcionando bem, Então aqui, Ó, Tô jogando tranquilamente, Como vocês estão vendo aí, Sem olhar pra tela, Toma, Toma, Enfim, E aí a gente vai ver aqui, As configurações, O que que dá pra mexer na tela, O que que não dá, O que que dá pra mexer de conexão, Mas enfim, É, Pra resumir, Tá? Mais uma vez, Isso aqui não é definição, Não compre isso, Se você não é um cara, Que joga bastante, Ou que pretende platinar jogos, Enfim, A princípio, Gostei da tela, Da definição da imagem, Gostei aqui, De como fazem contraste as telas, Gostei da profundidade de preto, Achei bem legal, Nada comparado com uma OLED, Tá? Esqueçam, Mas tem, É, Uma tela assim, Bem satisfatória, Achei bonito, Achei bem legal, Eu percebo que tem sim, Um delay, Mas ele é bem mínimo, Você consegue jogar tranquilamente, Tá? Mesmo estando dentro, Da sua própria rede, Tem um delay mínimo sim, Pelo menos eu percebi isso, Quando eu fui conectar, Demorou um pouquinho, Para a imagem ficar realmente 1080, Então parecia que ele estava carregando, Não sei, Mas demorou, Sei lá, Menos de um minuto, Sei lá, 30 segundos, 40 segundos, E aí ficou, E agora está zero, Desde a hora que eu coloquei, Então está aqui, Esse aqui é o Playstation Portal, Mais um acessório que eu compro, Mas esse aqui, Diferente da câmera, Do controle multimídia, Eu vou usar, Então dois itens que eu vou usar bastante, É isso aqui, E também a base, Mais uma vez, Rapaziada, Isso aqui é um produto muito caro, Mais uma vez, Não é um produto que quem joga de forma casual precisa, Mas é um produto que, Para quem é entusiasta, Para quem gosta de jogar, Que quer ter uma praticidade, Para quem joga muitos jogos de grind, De farm, Até para o cara que joga um fifinha, Eu acho que rola, Até falei no início que não, Mas o cara às vezes quer jogar deitado, Uma última partidinha, Vai lá e joga, Esse aqui rapaziada, É o Playstation Portal, Espero que vocês tenham gostado, Diz aí, O que vocês acharam, Gostaram, Não gostaram, O que vocês viram dos testes, Dos reviews, Eu basicamente nem vou levar isso para a rua, Não vou testar lá fora, Porque o meu interesse é aqui dentro de casa mesmo, Tá, Então vou testar ele aqui dentro, Em todos os cômodos, Em todos os locais, Vou testar bastante a bateria, Vamos ver se não vai dar drift, Se não vai dar nenhum problema, Que basicamente é um DualSense cortado no meio, Com uma tela aí, Né, É basicamente isso aqui, Então eu vou testar, Vou fazer tudo que eu posso, Para deixar esse teste bem zero para vocês, E logo logo eu trago aqui, Uma atualização do que que eu achei aqui, Do Playstation Portal, Tá, Espero que vocês tenham curtido, Tamo junto, Comenta aí o que você achou, Vai comprar, Não vai comprar, Vai esperar, Não vai, Você joga de forma hardcore, Ou se é mais casual, Comenta aí se você curtiu ou não, Tá, Resumo, Achei ele bem legal, Acho que é esquisito, Mas a tela dele, A definição da imagem, É bem legal, E vamos ver, Né, Vamos ver, Porque o Playstation, Quando eu peguei, A princípio eu achei ele normal, Depois acho feio, Esse aqui, Estou achando ele ok, Tomara que eu não mude ideia, Porque é assim que é a vida, A gente vai se acostumando, Ou não, A gente vai tomando, Que nem eu falei de desempenho também, Pode ser que daqui para frente, Eu encontre alguns problemas, E eu vou trazer tudo para vocês logo logo, Comenta aí, Se inscreve no canal, Logo logo a gente volta, Com mais vídeos aí para vocês, Tamo junto, Tchau, tchau, Vamos lá. Vamos lá.